DJ, Eric já tá frio O Flavinho que tá cantando O mole é selecão, essa meu piro é gladiador Ele é caçador de tcheca O Flavinho que tá cantando O mole é selecão, essa meu piro é gladiador Ele é caçador de tcheca Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar da xereca É igual uma brincadeira rasgando tua xereca É igual uma brincadeira rasgando tua xereca Vou penetrar, penetrar, penetrar na xereca Vou penetrar, penetrar, penetrar na xereca Fuma, transa, ava, piranha Fuma, transa, ava, piranha Vou penetrar, penetrar, penetrar na xeréca Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar na xeréca Na Zabadão, na Zona Oeste, Chapadão tava na onda Bevei ela pro Antares Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Bevei ela lá pro rodo Só no cu, só no cu, só no cu piranha Fa no cu, fa no cu, DJ Néviar